Fala aí galera, beleza? O som do motor tá muito alto, deixa eu baixar aqui, pera, pera, vamos ver aqui, o som tá muito alto desse motor, esse motor tem um ranco muito alto, ó, vocês terem noção aqui, ó. Olha pra isso, deixa eu baixar aqui gente, porque senão vocês não vão me ouvir, deixa eu baixar mais aqui, esse ronco é muito monstro. Eu não sei como tá saindo na gravação, mas pra mim aqui, está muito alto, deixa eu ver aqui, o volume do motor do caminhão, aqui, deixa eu baixar mais aqui, pra ficar mais acessível, qualquer coisa eu aumento um pouquinho, vamos ver lá. Deixa ele aqui no meio, pronto. Vamos voltar lá. Ainda tá alto. Pera aí. Aí, agora sim. Agora melhorou pra mim aqui, eu acho que foi o meu fone que tava alto. Calculando uma nova rota. Deixa eu ver minha rota aqui gente. É aqui mesmo. Deixa eu insertar minha câmera aqui. Vamos lá, vamos insertar tudo direitinho. Vamos simbora. Vamos insertar meu mic aqui. Pronto, agora sim galera. Vamos simbora, hein. Motorzão aí. Um pouquinho do lado de fora aqui. Pra vocês verem aqui o cara. Bichão, hein. Tá chovendo, pessoal. Dá pra ver o rastro da água, tá vendo? Ó, embaixo do caminhão. Que massa, hein. Vamos simbora. Galera, inicia esse vídeo aqui. Só mesmo pra mostrar pra vocês aqui o nosso caminhãozão no Eurotrux Simulator 2. Na versão 1.40. E vou pedir a vocês também que se inscrevam no nosso canal aí. Deixa o like. Deixa o like, ativa o sininho das notificações. Em breve tem live aí, participação ao vivo. Você vai participar também pelo WhatsApp. É, galera. Você vai mandar a sua mensagem aí no WhatsApp, tá? Mandar aquele recado. E vai sair a sua voz ao vivo e exclusivo na nossa live, beleza? Não é só o texto não, gente. É, nossa live vai ter a comunicação também pelo WhatsApp. Você vai mandar aquele alô aí. É, mandar a sua pergunta, falar o que você quiser, beleza? Então, vou pedir o apoio de todos vocês pra se inscrever em nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações e vamos partir para o abraço, tá? Vamos chegar com tudo agora, né? É, só está faltando mesmo aqui mudar o processador, porque quando a gente ativa a live com esse processador, ele não fica com a qualidade boa. Então, vocês merecem tudo de bom, tudo de melhor, né? Então, com isso, a gente vai providenciar esse processador. Mas antes, eu vou pedir a vocês que se inscrevam em nosso canal, deixem o like e ativam o sininho das notificações para nos ajudar, tá bom? É grátis, você não vai pagar nada, né? E você vai nos ajudar bastante, beleza, gente? Se você está vendo aqui pelo Facebook, então, vou pedir para você, curtir a nossa página aí, nos seguir, tá certo? Que você não vai perder nada com a gente. E você também vai participar do nosso WhatsApp, galera. É, você vai mandar a sua mensagem, aquele alô, né? Com a participação em nossas lives. E também aqueles recadinhos... É, aqueles recadinhos que você mandava, vou passar também aqui nas gravações dos vídeos, tá bom? Então, vocês não podem perder, tá certo, gente? Eu não entendi por que vocês desviam aqui, né? Bora, meu filho. Aquela esticada aqui. Aqui é a direita? Não, meu filho. Aqui, a gente vai aqui. Eu acho que Leila bebeu, gente. Aqui, a direita. Eu acho que Leila bebeu, pessoal. Recalculando. Ah, Leila, para. Você bebeu. A Leila está mostrando que é aqui mesmo, Leila. Ó, busão. Gente, falar em busão, vai ter live do Eurotrux Simulator 2, com busão também. E eu me esqueci o nome do game, que é... É imitando o Eurotrux. Quem souber, deixa aí nos comentários, tá? É... Que é um jogo de busão também. Né? O bus... É, não sei o que bus, né? Eu me esqueci agora. Eu... Eu tinha instalado ele, aí eu formatei o computador. Né? E... Depois que eu formatei, eu não instalei de novo. Mas eu já tenho ele, tá? E... É só instalar. Tá? Para a gente fazer essas lives aí. Olha, é muito realista mesmo. Eu gostei desse... Desse jogo. Tá? Um jogo bacana mesmo. Bacana. Então... Vocês... Não... Perdem por esperar. Tá certo, gente? Vamos voltar para a nossa cabine. Vamos voltar. Aê! É isso aí. Vamos voltar aqui para a nossa cabine. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. E... Água caindo. Água caindo, pessoal. Caindo água aqui. Eita, bichão que canta, viu? Menino. Esse caminhão aqui, gente. Eu adquiri... Naquela loja lá dos mods. É... É... Depois eu vou mostrar para vocês. No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês. Onde vocês conseguem esse mod aqui, tá? Agora o ruim dele é que no outro caminhão aparece um personagem aqui. Que está dirigindo o caminhão. E nesse não apareceu. Eu não sei por que não apareceu. Vamos embora. Já parou a chuva? Parou. Agora é só secar nosso... Para-brisa. Vamos embora. Vamos entregar essa carga ali. Só faltam... Cento e poucos quilômetros. Vamos dar um salve aí para o nosso amigo... Edilson. Alô, Edilson. Que é o Goku Black. Alô, Goku Black. Mano. Que caminhão show, viu? Que caminhão show. Muito massa. Muito massa mesmo. Muito massa, pessoal. Tira esse pessoal aí da minha frente, rapaz. Roda presa. Vamos embora. Pessoal, mais uma vez. Não se esquece de deixar o like. Não se esquece de curtir a página. De se inscrever em nosso canal. Nos ajude, gente. Nos ajude. Para que a gente possa trazer qualidade para vocês. Beleza? Tem um sorteio também aí. Que a gente vai fazer. O pessoal que joga Point Blank tem uma conta major. Entupida de item. A pessoa vai já ganhar essa conta aí. Vai jogar um ano sem comprar nada. Cheia de item. Cheia de armas. Tá? Quem gosta de Point Blank. Nas nossas lives do Point Blank. Que nós vamos fazer o sorteio. Beleza? Tem também aí, ó. Para você que está nos acompanhando. Você vai poder participar pelo nosso WhatsApp. É, gente. Se você não quer brincadeira. Você vai mandar aquele alô. E sua voz vai sair na live. Todo mundo vai curtir aí, ó. Ainda tem mais. Tem mais aí. Que futuramente a gente vai passando para você. Beleza? Então. É. Se inscreve em nosso canal. Deixa o like. Ativa o sininho das notificações. E vamos partir para o abraço. Vamos participar. Vamos nos divertir, né? Então, quando a gente está com o celular na mão. A gente quer participar também, né? Já tem um WhatsApp ali. A gente manda aquele alô. Já escuta a nossa voz. Você mesmo manda um alô para quem você quiser. Se você quiser. Se você quiser mandar um alô para aquele pessoal lá que manda lá na... Né? Da tia. Né, pessoal? Então, tem aqueles pessoal lá do... É... Como é, meu Deus? Ah, gente. O tio do cara lá. O Kuka. Né? Se você quiser mandar aí é problema seu. Mas você pode mandar, valeu? Para virar. Não tem essa não, velho. Ô, 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 ô. Rapaz. Ô, rapaz. Opa, foi sua, viu, mano? Aí, pessoal. Conversando aqui. Bati ali, ó. Já tive que pagar uma nota aí, ó. Então. Vocês agora... Ô, 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 ô. De novo. Jesus. Aí, tá bom, mano. Vamos prestar atenção na estrada aqui. Ó os busões aí, ó. Os busões. Ah, eu já tinha passado ali, pelo amor de Deus. Vamos embora. Vamos embora. Jesus, que engarrafamento. Gente, tem um negócio aqui. Vou falar para vocês. Aqui não tem esse negócio de mimimi. Negócio de dirigir bonitinho. Não sei o que. Não sei o que. Não. Aqui a gente sai cortando mesmo. Não tem essa não. Se tiver oportunidade da gente cortar aqui pelo lado, ó. Não tem essa não. A gente corta. Entendeu? Entendeu? Que negócio de... Ah, porque tem que dirigir na rodagem, na pista certinho. Tem que respeitar as placas. Tem que respeitar as placas. Tem... Vire à esquerda. Aqui, ó. Ó. Como a gente já está tudo errado aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que vai fazer. Olha o interior do nosso caminhão aí, ó. Teto solar. Nosso rádio ali, ó. Nas nossas lives que vai ter comboio online também pra vocês. Vai ter muita coisa bacana. Pronto. Vamos embora. Oh, 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 oh. Já é passando direto, gente. Conversando aqui com vocês, já é passando direto. Olha o... Eita, rapaz. Que lugar bonito. Vamos embora. Falta poucos quilômetros. Vamos pisar aqui. Não existe negócio de... Ah, que dirigir bonitinho. Que não sei o que. Não. Aqui não. Aqui é... É... Dirigir quanto pior, melhor. Ah, que dirigir bonitinho. Eita, caminhão brabo dos infernos. Vamos simbora. Vamos dar um abraço aí pra o Lenilson. Alô, Lenilson. O Antônio Flávio. Monteiro, 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 Monteiro. Alô, André Dias. Alô, André. Tamo juntos. Pedro Levi. Alô, Pedro Levi. É, Pedro. Pedro meteu aí um... Um G29, né? Um volante da Logitech. Top das Galáxias. Não é, Pedro? Tô ligado. Mas é isso aí. Vamos fazer esse comboio aí, tá? Tem o André Dias também. Alô, Luizeto. É, nosso amigo Luizeto. Eu ia esquecer de você não, meu pítio. Alô, Felipe Peixoto. Tamo junto. Elisberg. Mano, o Berg. Tem o Marcelo Moreira, Moreira, Moreira. Alô, Marcelo. Tamo junto, meu pítio. É, tem mais aí. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tem o Edilson. Tem o Guilherme. Alô, Guilherme. É, rapaz. Tem o nosso amigo aí. Que... A galera aí que a gente tá jogando o PB, né? Em breve aí. Tem um rapaz que eu não lembrei o nome aí. Vai desculpando, tá? No próximo vídeo. Eu mando aquele alô pra você, beleza? Vamos lá. Deixa eu só... Deixa eu só tirar essa música aqui. Pronto. Era só pra tirar aquela musiquinha de fundo lá. Porque ela só some dessa forma aqui, pessoal. Galera, quem quer que eu deixe um salve aí, nos comentários, você vai deixar aí, ó. Manda um salve pra fulano, que eu vou mandar aqui, tá? Só não pode ser cuca, né? Nenhum... Outros desse tipo aí. Mas, sendo pessoas reais, pode mandar aí que eu vou falar aqui, beleza? Fala aí de onde é que você está vendo esse vídeo. Onde é que você mora? Onde é que você está vendo esse vídeo? Né? Onde é que você... Se você estiver passeando em outra cidade, me fala aí. Onde foi que você viu esse vídeo? Deixe aí nos comentários, beleza? Vai nos ajudar bastante, pessoal. Então, vamos lá. Vamos entregar essa carga aqui nesse caminhãozão potente. O bicho é brabo, viu? Bicho é brabo. O menino, ele só é meio pesadinho na escurva, mas, tirando isso, o bicho é brabo. Vamos dar uma quebrada aqui. Ó, ele é meio duro. É, dá uma puxada aqui. Tá vendo, pessoal? Ele é meio... Meio pesado na escurva, mas é isso aí. Esquerda, velho. Tá bom, velho. É porque eu não estou ouvindo direito. Bicho, tudo bronqueado mesmo. Onde é esse negócio, velho? Ixi, tem que pegar essa balsa aqui, velho. Você não me avisou, velho. Sabia que tinha balsa nessa entrega, não. Mas, vamos embora. Tá dizendo que é pra ir. Aí, ó. Depois que eu pego a balsa, ela vai dizer... Vem que tá em nova rota. Essa ali, parece que bebe. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, deixa eu botar ali. A gente já tá em barge, não sei das... Ah, tá. Já tô vendo ali a bandeirinha. Tá certo mesmo. É isso mesmo. Posso ir embora. Gente, quero deixar um grande abraço pra vocês todos aí, tá? Você que deixou um like, você que não deixou, você que deixou um dislike, eu também quero te agradecer, tá bom? Muito obrigado mesmo. Se você deixou um dislike, quer dizer que a gente precisa melhorar. Claro, a gente sempre vai procurar melhorar, tá bom? Não é aqui não, lembra? Então, a gente vai procurar melhorar. Então, seu dislike já é um alento pra nós, beleza? Mas, se você não deixou um dislike, muito obrigado mesmo pelo carinho. E pode ter certeza, tá? Que a gente vai procurar melhorar sempre. Ô, rapaz. Essa placa tava no meio de caminho, ó. Eu não vi aquela placa. Mas não era pra ela estar ali, meu. Então, vamos embora. Ninguém viu nada, tá, pessoal? Essa entrega aqui é meio pouca, pessoal. Ó, tem que virar a direita aqui, ó. Virem à esquerda. Alela, pelo amor de Deus. É aqui, é? Acabou, sim. Vamos entregar um negócio mais light. Né, que esse vídeo só foi mesmo pra mostrar nosso caminhão pra vocês. Deixa eu aproveitar aqui. Ele tá parado. Caminhãozão ali, ó. Deixa eu ver aqui, ali, ó. Ó, aqueles negócio de ar. Liga, não sei o que, do berguedê. Aí tem aqui também esse negócio aqui na frente, ó. Tem negócio lá, os farol. Tá? Tem ali em cima. Teto solar. Tem eu lá dentro dirigindo. Nem tem, ó. Nem parece. Nem aparece. Tem um fantasma dirigindo, mas tudo bem. Né? Caminhãozão aí batendo. Uma Scania. Daquele jeito. Gente, beijo no coração. Vamos entregar aqui primeiro, né, Márcio? Ô, ô, Márcio. Ô, Márcio. Vamos entregar aqui primeiro. Aqui. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos lá. Tchau, tchau. Aqui, pessoal. O negócio parece fácil, mas não é fácil não. Vocês estão pensando o quê? Aê! Parece que é fácil, mas não é fácil não. É difícil, pessoal. Essas manobras meio loucas aí é pra rio. Gente, beijo no coração em todos vocês. Não se esquece não, ó. Deixa o like aí. Ativa o sininho das notificações. Se você estiver vendo no YouTube, curte também aí e segue nós, beleza? Beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Tchau, gente. Opa, é cá e baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.